Agora, Hidalgo, vamos ver a sequência da entrevista coletiva do Alan Ruschel, né? Porque tem muitos momentos emocionantes. Roda aí, na tela. Não tem palavras pra explicar o que eu tô sentindo. É uma mistura de sentimentos, né? É uma alegria grande por poder estar aqui de novo, sentado aqui. Mas, ao mesmo tempo, é um luto por ter perdido vários. Mas, como eu postei uma foto esse dia, falando que seguirei em frente, honrando os que hoje foram morar com Deus, né? E honrarei seus familiares que aqui ficaram, que hoje estão sentindo a dor. Então, farei de tudo pra voltar a jogar, né? Com muita paciência, mas farei de tudo pra poder dar muita alegria ao seu Plínio, aos médicos aqui, que estão aqui presentes. Mendonça, Edson, todo mundo que torcem pela Chapecoense. Então, farei de tudo pra dar muita alegria pra esse pessoal aqui. Poucas horas depois do acidente, lá na Colômbia, por conta da lesão na coluna, especulava-se até a possibilidade de você perder os movimentos da perna. E a gente viu ontem você saindo, caminhando do hospital. E menos de 20 dias depois, dando essa entrevista coletiva aqui pra gente. O que que explica isso aqui? Cara, Deus, a única explicação. No momento que caiu aquele avião, Deus me pegou no colo e... E falou que eu tinha mais missão aqui na Terra. Por isso que Ele não me levou. Então, a única explicação que tem é... Foram dois milagres da minha vida, cara. Primeiro de eu estar aqui, vivo. E o segundo de eu poder estar andando. Pelo que os médicos me falaram, foi uma lesão grave que eu tive na coluna. E hoje, poder estar aqui, poder estar caminhando, é milagre de Deus, cara. Só Deus. Eu queria te perguntar, o que que você pretende mudar na sua vida, a partir de agora? Com o que você passou? Eu acho que... A gente tem que aprender a viver a tua vida, né? Que nem a gente nunca... A gente tinha planejado muitas coisas pras férias, pras... Sinal de ano. E... Tava indo pra um jogo e simplesmente tu não sabe se tu vai voltar. Tu não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Então, eu acho que eu tenho que... O que eu levo em direção é viver a minha vida. Viver a vida. Aproveitar a vida. E fazer o bem. Porque o que fizeram comigo durante esses dias não tem explicação. O jeito que me trataram lá na Colômbia. O jeito que me trataram aqui. O que os médicos fizeram por mim não tem explicação. Então, o que eu tenho pra levar é viver a vida e fazer o bem. Gostaria de pedir se tu lembra de alguma coisa de antes do acidente, quando você estava lá. Se tu lembra de alguma coisa desse momento. Não. Eu lembro... A gente saindo de São Paulo. Depois... A gente chegando em Santa Cruz da Serra. E a gente saindo de lá. Não lembro do voo. Não lembro do acidente. O que eu lembro depois é... A minha esposa Marina falando comigo lá no hospital. É o que eu lembro. Não parecia, não sei... Um sonho. Algum pesadelo. Eu não sei... Não sabia o que estava acontecendo. E aos poucos foram me contando. E aí, aos poucos, a ficha foi caindo, assim. Mas... Quando eu vi ela, assim, eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia. Não lembrava do jogo. Não lembrava de nada. Então... É uma coisa muito louca, assim. Eu não sei se eu te explicar o que aconteceu. Alan, em relação ao dia do acidente, que você disse que lembra pouca coisa. Chegou a se comentar por aqui que você teria trocado de poltrona antes do avião decolar de Santa Cruz de la Serra. Você confirma isso? Teve isso mesmo? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi. Você chegou, assentou em que ponto e mudou para que lugar? Teve. Quando a gente chegou em Santa Cruz de la Serra, a gente ia pegar o voo fretado. E o Cadu pediu para a gente sentar um pouco mais. Eu estava sentado lá um pouco mais para trás. E o Cadu pediu para eu sentar um pouco mais para frente, para deixar o jornalista sentado no fundo. E eu lembro que... Na hora, eu não quis sair dali. Aí eu vi o Foma. Aí eu vi o Foma. E por olhar para ele, ele insistiu para eu sentar com ele. E aí eu saí lá de trás e fui sentar junto com o Foma. Foi a parte também que eu lembro. Como que foram essas primeiras horas suas? Dormir em casa com a sua família? Queria que você lembrasse essas últimas horas. É uma situação que todos vocês devem imaginar como é chegar em casa. Depois de dias de trabalho, dias de viagem, vocês sabem como é chegar em casa. Ver a sua família. Então, para mim, depois de toda a situação, chegar em casa, poder dormir com a minha esposa, poder ver meu cachorro, minha mãe, ter todo mundo em casa, para mim é uma sensação única. Não tem explicação, não tem palavras para descrever o momento que foi quando eu cheguei em casa. Qual foi o sentimento hoje, quando entrou no corredor? E se você já deu uma olhada para o campo e se vai fazer isso? Quando eu entrei aqui, como eu falei para o seu Plínio, a sensação de estar voltando para casa também. Falei para ele que vou dar muita alegria para ele ainda, para todos os torcedores da Chapecoense. E com muita dedicação, muito esforço, muito trabalho, com certeza vou dar uma volta por cima e vou voltar a jogar. Alan, não sei se você acompanhou, imagino que sim, os desdobramentos a respeito das investigações que estão sendo feitas por causa do acidente. Especula-se, até agora, um dia mais forte de que faltou combustível, enfim, porque a empresa decidiu não colocar o suficiente. Como que você está analisando isso e o que dizer a respeito? Na verdade, procurei nem falar muito do acidente. Procurei evitar de ver, de olhar notícias, até para não ver coisas. Que, de repente, eu não iria gostar. Mas, pelo que deu para ver um pouco por cima aí, acho que teve um pouco de ganância para mim. Alan, ontem os médicos disseram que você conseguiu ver rapidamente o Neto, né? Conseguiu fazer uma visita rapidamente. Queria que você comentasse como foi esse reencontro ali, vocês dois. O Neto é um cara, é um amor de pessoa, cara. O Neto... O Neto é outro milagre de Deus, cara. Assim como foi o Rafael, o pessoal de lá. E o Neto é um cara sensacional, cara. O Neto... Eu já tinha uma amizade boa com ele antes do acidente. A gente já se dava super bem, sentava do lado aí um do outro, quase na bancada ali no vestiário. E hoje o Neto é um cara que eu vou levar para a vida toda como um irmão para mim, cara. O teu plano é esse mesmo? Que, de repente, em seis meses você já possa estar de volta ao futebol? Bom, eu falei com o Mendonça, na Colômbia ainda, que queria voltar antes. Queria voltar antes, mas o Mendonça falou que precisava calcificar primeiro a coluna, que daria no mínimo uns três meses. E aí, com muita fisioterapia e trabalho, ele via grande chance de eu voltar a jogar. Então, eu calculei e eu fiz os meus calcos. Calculei três meses para calcificar, já se passaram um, quase. Então, 20 dias. Mais uns dois meses e meio para fortalecer bem a coluna. E mais uns três meses para recuperar a massa, que eu estou só na capa do grilo agora. Recuperar a massa e depois voltar a jogar. Eu queria ver o seguinte, é algo muito simples para muitas pessoas, mas a gente soube que você teve, assim como o Neto, pedidos muito simples de o que comer, por exemplo, assim, que era aquela saudade que você tinha de casa, do hábito das pessoas. E de uma comida que para muita gente é muito simples, mas que fazia falta para vocês também rememorar o carinho de casa e das pessoas. O que você disse, se conseguiu comer aquele cardápio que você pediu, enfim, como é que foi esse momento pós, assim, essa ambientação novamente aqui para o Brasil? Cara, quando acontece esse tipo de situação, a gente começa a dar valor para as coisas simples da vida. Eu estava falando para a minha esposa Marina um dia, que eu estava com vontade de tomar um café, pão e nata e presunto, cara. Todo dia de manhã a gente levantava e aí eu tomava, comia e lá não tinha e aí eu falei para ela, cara, estou com uma vontade de tomar, você não tem noção. E a gente estava, ou a gente dá risada, né, brinca, mas são coisas simples da vida que a gente começa a dar valor, né? E também, não sei se o Mendonça sabe, mas o Edson descobriu depois, quando eu estava na UTI, tomei uma coca. Não sentia gosto de nada, aí comecei a comer e não sentia, tomava, odeio manga, cara, eu comia uma manga inteira, porque eu não sentia gosto. Aí falei para a Marina, não vai, compra uma coca para mim. E ela, não pode, não sei, compra, quero tomar uma coca, não quero sentir alguma coisa diferente. E ela foi e buscou, aí falou para o Edson, né, e eu, Edson, não, uma por dia de repente pode, só que só foi aquela lá e não liberou mais nenhuma mais. Não liberou, aí chegando aqui, chegando aqui, a primeira coisa que eu pedi realmente foi para comer um feijão, um arroz e um bife acebolado, que para mim é fundamental a alimentação e eu não estava comendo quase nada lá e para mim foi muito bom. foi realmente o que aconteceu aqui. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco o que fica para você da Chapecoense que você viveu e o que você espera da Chapecoense daqui para frente. A Chapecoense, como a maioria de vocês viram aqui, era muito mais que um time. a gente tinha uma família realmente, isso nos últimos, no dia do jogo do Palmeiras, eu estava, a gente voltou do jogo, estava voltando do jogo e eu estava conversando com o Anderson, o Paixão, e aí nós estava conversando sobre logística e coisa e aí nós tocamos nesse assunto e eu falei para ele, cara, nesses últimos três meses foram muitos jogos do Paixão, ele falou, para tu ver, a gente fica mais tempo junto do que com a nossa própria família. Eu falei, verdade, cara, por isso que a gente está onde a gente está e está chegando onde a gente está chegando, porque a gente tinha, dentro daquele vestiário, uma união muito forte. A gente era muito unido, além de colegas de profissão, de trabalho, a gente era amigo. Então, isso que eu levo, o que eu vou levar da Chapecoense antes do acidente.